Música Nós estamos na segunda parte do programa Bom Dia Guiné. Muito obrigada, a maneira que eu prefiro ficar de no lado. Vamos assim mudar a nossa língua de trabalho, vamos falar em português, porque temos conosco os nossos ilustres convidados, são membros da iniciativa ACHINHAGA África. Estamos a referir Cristina Mazogo e Kenji Hino, com quem iremos falar deste programa de liderança académica lançado em 2014 neste continente. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, uma honra imensa tê-los aqui no programa e então regozijámos-nos com a vossa honrosa presença. Querem nos falar sobre esta iniciativa, quanto foi criada, quais foram os objetivos que nortearam a sua criação? Ok, sim. Bom, muito obrigado a vocês por estarem nos recebendo aqui, é uma grande honra poder estar aqui, principalmente podendo falar da nossa iniciativa. Bom, eu queria falar um pouquinho da criação da ACHINHAGA. Então, a criação da ACHINHAGA, na verdade, ACHINHAGA é uma organização não governamental japonesa, ela começou no Japão há 50 anos atrás, então esse ano é o ano de 50 anos da ACHINHAGA. Nasceu em 68, não sei 68. Isso, isso, isso. E o nosso presidente, o presidente atual é também o fundador da ACHINHAGA, e quando ele fundou a ACHINHAGA, ele o fez porque ele havia perdido a mãe por causa de um acidente de tráfego de trânsito. Então, com esse acidente de trânsito, a mãe dele acabou indo para o hospital, ficou um bom tempo no hospital, e quando ela faleceu, ele ficou indignado com a situação e acabou querendo mudar isso. Então, ele acabou virando uma pessoa que virou um crítico das leis de trânsito do Japão. E com esse movimento, ele acabou atacando, ele estudou muito como as leis funcionavam, viu que tinha muitas brechas, tinha muitos problemas com as leis, e aí, então, ele começou esse movimento. E quando ele começou esse movimento, ele começou a ver que outras pessoas também haviam sofrido dos mesmos problemas que ele havia sofrido. Ele viu que tinha muitos órfãos de trânsito, e então ele acabou criando uma associação para órfãos de trânsito. E essa associação cresceu bastante, foi crescendo, crescendo, e ela cresceu tanto que ele começou a expandir para outros órfãos. Então, eles abriram para órfãos de doenças, órfãos em geral, e com o tempo também a organização no Japão ficou gigante. Hoje, praticamente todos os japoneses conhecem a Shinaga, mas é um nome bem japonês, então quem é de fora realmente não conhece. O que quer dizer a Shinaga? É até engraçado, porque a Shinaga significa pernas longas, e ela vem de um livro, que é uma história do inglês, que é Daddy Long Legs, que conta a história de uma menina que morava num orfanato, e não tinha condições de praticamente fazer nada. Então, ela vivia nesse orfanato, era órfão, e esse homem chegou e, sem se identificar, começou a doar dinheiro para ela. Então, ele escolheu ela para pagar pela educação, pagar pela... principalmente todos os bens dela, comida, educação, transporte. E essa menina só viu, como ele não queria ser identificado, ela só viu ele no momento em que ele estava saindo do orfanato. E quando ele estava saindo, ela viu que ele era um homem bem alto, de pernas longas. Então, ela começou a intitular ele como Pernas Longas. E foi desse livro que o nosso presidente pegou esse nome, a Shinaga. Qual é a filosofia da Shinaga, dessa iniciativa, senhora Cristina? A filosofia da nossa organização, isso também é algo, eu acho que é muito bonito em nossa organização, que me atraiu muito, que é realmente dar, mas não com a intenção de dar para receber, mas dar para que a outra pessoa possa repassar esse bem que foi feito. Então, assim, quando nós oferecemos, a Shinaga oferece uma bolsa ou alguma coisa, nós não queremos que o estudante, o candidato, retribua para a Shinaga, mas sim que contribua com alguma pessoa que precise dessa ajuda no futuro, seja na comunidade, seja com seus amigos, seus colegas, ou mesmo alguém que você encontrou na rua que acha que merece essa oportunidade. Então, eu acho que essa é a principal filosofia da Shinaga, né? Retribuir para o próximo, retribuir no futuro o que você está recebendo hoje. Senhor Rino, a vossa missão, qual seria? A missão da iniciativa Shinaga África em si, ela é criar líderes, líderes africanos, para que eles voltem para os seus próprios países e possam impactar as próprias comunidades, melhorar o próprio país, melhorar a economia e a vida na África subsaariana em geral. E a visão, senhora Cristina? Nossa visão, nosso plano, assim, é a longo prazo, principalmente nessa iniciativa que nós temos, tanto que em japonês nós chamamos elas de iniciativa de 100 anos, porque os resultados nós não vamos ver agora, hoje. Mas, assim, a gente vai ver daqui a 100 anos, quando a comunidade for capaz de, ela mesma poder se suprir, se desenvolver, né? Os nossos alunos no futuro, nossos candidatos bolsistas no futuro, eles estão ajudando a comunidade, oferecendo bolsos, oportunidades de trabalho, sendo algo sustentável. Essa é a nossa missão pela iniciativa. Como é que essa iniciativa chegou à Guiné-Bissau? Neste caso, há concursos que estão sendo mesmo desencadeados, há pessoas candidatas, pessoas interessadas para serem beneficiárias desta bolsa de estudos. Como é que chegou à Guiné-Bissau a iniciativa? É que, na verdade, a nossa iniciativa, uma das metas dela é alcançar todos os países da África Subsahariana, inclusive a Guiné-Bissau. Só que, como são muitos países, são mais de 40 países, é muito difícil a gente conseguir alcançar todas de uma vez só. Mas, pouco a pouco, nós estamos aumentando o número de países, visitando mais lugares, conhecendo mais candidatos. Então, a nossa meta é realmente alcançar todos os países. E Guiné-Bissau, ela foi incluída, assim, como um dos países de língua lusófona em nosso projeto há dois anos atrás. Esse ano é o primeiro ano que estamos recebendo candidatos. Ontem, nós entrevistamos três maravilhosos jovens com muito potencial. Ficamos muito contentes de poder estar aqui, encontrar essas pessoas. Eu acho que é o momento que eu me sinto mais realizada nesse trabalho quando eu encontro jovens, especialmente, e eu tenho a oportunidade de conhecê-los. Quais são os critérios de seleção para essas pessoas interessadas em bolsas de estudos? É claro que, como qualquer outra bolsa voltada para cursos de nível superior, nós exigimos um mínimo de escolaridade, boas notas. Mas, além disso, o que a Chinaga avisa é que o estudante tenha potencial para ser um bom líder, para poder fazer uma diferença na comunidade, que tenha vontade, realmente, de voltar e fazer uma diferença no seu país, na sua comunidade. E, também, assim, uma coisa que nós precisamos muito é a vontade desse candidato de, realmente, retribuir e ajudar o próximo, que é uma filosofia muito importante dentro da Chinaga. E esse apoio passa necessariamente, hein? Esse apoio, ele cobre, claro, despesas financeiras, como propinas de escola, subsídio para poder viver nos países onde forem encaminhados. Mas, além disso, a Chinaga dá muito valor ao suporte psicológico. Nós temos uma equipe para dar apoio para o estudante, eles estão sempre, assim, disponíveis para conversar, tirar dúvidas, né? Mesmo se seja um problema pessoal, nós estamos lá para ouvi-los. Porque, o que a Chinaga quer não é somente dar o dinheiro e falar, ó, vai, estuda e se forma. Não, o que a gente quer é que seja parte da Chinaga, faça parte da nossa família, né? Compartilhe de nossos valores e vamos fazer um mundo melhor. E tem muito, perdão, mas tem muito suporte também. Por exemplo, eu trabalho no time de suporte de carreira. Então, a gente apoia a carreira do estudante. Então, não é só realmente o lado acadêmico, mas também tem o lado psicológico, tem o lado social, tem o lado cultural, porque o estudante vai sair do próprio país, vai chegar num país completamente novo. Então, a gente tenta realmente suprir todas as necessidades que o estudante tem para que ele possa realmente desempenhar da melhor forma possível na vida acadêmica e na vida do trabalho. Então, a gente também tem vários encontros, onde a gente coloca os estudantes, todos os estudantes de uma certa região juntos, e a gente faz, então, palestras, a gente faz, a gente dá aulas, a gente faz oficinas, ensina várias coisas. Ensinamos muito sobre liderança, sobre empreendimento, como ser um empreendedor, como começar um negócio, como ter uma ideia. Então, realmente, a gente tenta fazer com que esses estudantes, a gente realmente empodera os estudantes para que eles possam fazer tudo. A partir de Uganda, foi o primeiro país onde a Shinaga começou as suas atividades aqui em África. Quais são as outras atividades que estão a ser levadas, levadas cabem aqui? Na verdade, assim, o nosso primeiro projeto aqui na África foi em Uganda. Nós temos uma sede em Uganda chamada Rainbow House, onde recebemos crianças de ensino primário que são órfãs vítimas de HIV, que perderam os pais devido a essa doença. Ainda temos essa escola, temos nossos alunos. Nessa escola, eles têm aulas, eles também têm algumas aulas de japonês, tem aulas de cultura, nós temos várias atividades desportivas, culturais. E também, eu não trabalho diretamente na Rainbow House, mas nós temos, assim, nossos estudantes que ficam da iniciativa Shinagogana, nossos estudantes jovens, mais velhos, assim, também vão para a Rainbow House, final de semana, brincar com as crianças. Então, assim, é uma oportunidade para as crianças órfãs vítimas de HIV, que geralmente sofrem preconceito, de perceberem que não, que elas são especiais, que são queridas, que realmente têm as mesmas oportunidades que as outras, né? Que essa também é algo que eu acredito que o nosso presidente também, da Shinaga, né? Também dá valor. Que as crianças órfãs têm algumas oportunidades que as que têm ambos os pais, né? Para além do Uganda e agora em Ibisau, a Shinaga está em outros países africanos? Diversos países. Quando a gente começou o projeto, se não me engano, no primeiro ano teve cerca de 14, 15 países, e esse ano a gente abriu as inscrições para 44 países. Então, falta só 5 para realmente estar em todos os 49 países da África subsahariana. Então, realmente seria uma grande lista que eu fosse falar, mas praticamente toda a África é subsahariana neste momento. Gostaríamos também que nos falassem, por exemplo, de acampamentos de estudo. Como é que acontecem esses acampamentos? Como é que se decora? Nós temos acampamentos de estudo que acontecem na nossa sede em Uganda e também na nossa sede em Senegal. Em Senegal, nós recebemos estudantes que falam francês, e em Uganda, onde eu trabalho, nós recebemos estudantes que falam português e inglês. A prior, nós temos dois acampamentos. Um é o acampamento de estudos, que são de seis meses, onde recebemos todos os nossos candidatos que foram selecionados. Eles têm os professores voluntários, que vêm de vários países do mundo, da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos. Realmente, assim, é algo muito diversificado. E para muitos dos nossos candidatos, é a primeira oportunidade de estar sentindo de perto uma cultura diferente. Muitos deles, deve ser a primeira vez que vêm tantos brancos, asiáticos, no mesmo lugar. E para eles realmente se acostumarem a entenderem que existem diferentes culturas e valorizarem a própria cultura, né? E se prepararem para a universidade, se prepararem para viver no exterior. Então, são seis meses, assim... Você acha que seis meses é muito, mas são seis meses que passam voando, né? E eu acho muito gratificante, porque você percebe a diferença de quando eles chegam e quando eles deixam o acampamento. Eles são pessoas completamente diferentes. Possam também falar um bocadinho das redes, das redes da Chinaga, criada entre os beneficiários da Bolsa, os estudantes. Na verdade, é muito... Voltando até um pouco para o acampamento de estudo, eu fiz o estágio, então eu fiz a parte voluntária de ir lá e ensinar e dar esse suporte para os estudantes antes de eu entrar na Chinaga. E foi isso, na real. Na verdade, foi realmente isso que me fez querer trabalhar para a Chinaga. Porque lá eu percebi que esses estudantes, eles queriam fazer uma grande diferença para a África, eles queriam mudar o país. E eu percebi que como o próprio princípio da Chinaga são esses órfãos, quando você coloca todos esses órfãos em conjunto, eles viram uma família. Então, lá nesse acampamento, você percebe que a família, esses órfãos viram uma família e eles começam a realmente... Passa uma semana, parece que eles já se conhecem há anos e anos. E você vê que tem essa amizade, que tem esse apoio de um com o outro, de ajudar nas aulas, ajudar nas classes. E é realmente muito incrível ver os estudantes, igual a Cristina falou, entrar com um pouco de intimidez e aí se conhecer e aos poucos... Todo mundo é uma família. Não só os africanos, mas os voluntários que vêm de fora e todos os funcionários ali. E sobre os estágios, quais são as condições que a Chinaga exige dos seus estudantes? Os requisitos para poder estar concorrendo à nossa bolsa... Primeira coisa, como a organização foi feita para órfãos, é ser órfão, seja de um dos pais ou ambos, ter menos de 23 anos, ter já terminado o ensino secundário, já estar apto a estar concorrendo a uma vaga em uma escola universitária. E nós exigimos alguns documentos que estão listados, né? As informações se encontram à disposição na internet, no Facebook, em nossa homepage. Mas eu acho que o critério principal seriam esses. E ter boa vontade de realmente fazer uma diferença. Querem, por exemplo, anunciar o sítio na internet, por exemplo, o vosso endereço? A gente tem tanto... Normalmente os estudantes procuram a gente pelo Facebook. Então é bem simples. Se você procurar a Chinaga no Facebook, você vai encontrar a nossa página. Você pode entrar em contato por ali também. E nós temos a nossa página também online, que é www.chinaga.org. A página vai vir em inglês, mas caso você procure, por exemplo, online, se você procurar a Chinaga Candidate-se, você vai encontrar uma página explicando como funciona a candidatura, tudo em português também. Qual é o apelo que gostaria de deixar aqui para toda a população de Guiné-Bissau, e em particular para os órfãos, né? Acho que a mensagem principal que a Chinaga passa, independente de onde ela está, é que realmente a vida para os órfãos é mais difícil, mas nunca esqueça de pensar no futuro, retribuir para a sua comunidade. Tudo que é de bom que você faz aqui, para alguém, no futuro ela vai voltar para você. Então, nós sabemos como a vida de um órfão é mais difícil, nós sabemos do preconceito que existe, das dificuldades familiares, financeiras, mas que não desista, né? Dentro da nossa organização, nós temos muitas pessoas que se tornaram órfãos quando jovens, mas que não desistiram. Então, assim, como nós no Brasil falamos, né? Segura firme e bola para frente, que a gente chega lá. Quem são os parceiros da Chinaga? Nossos parceiros, nós temos muitos parceiros, mas os nossos principais contribuintes, por incrível que pareça, são as pessoas simples, as pessoas da comunidade japonesa. Então, nós fazemos campanhas, assim, de arrecadação de dinheiro, onde os estudantes, os próprios estudantes órfãos, eles ficam nas estações de trem, com uma caixinha, né? Explicando sobre a Chinaga, as pessoas passam, deixam o dinheiro, deixam a moeda. Nós recebemos donativas, assim, mandam enviadas diretamente para a Chinaga, mas também são donativas, assim, de pessoas, assim, comuns, que falam, eu acho que é uma boa maneira de usar esse dinheiro que eu tenho, e elas nos contribuem. E não são as... Nós recebemos donativas de empresas também, mas, realmente, eu acho que a maior parte são de... São de pessoas que são mais simples. A última mensagem, senhorino. Bom, acho que o último pedido que eu queria fazer, realmente, é que não só... Que caso você não seja um órfão, caso você não possa se candidatar, esteja fora dos requisitos, é que você realmente procure... Talvez você conheça alguém que precise desse auxílio, talvez você conheça, talvez uma escola, um professor, alguém que possa encontrar alguém que vai realmente necessitar dessa bolsa, desse auxílio na vida. E... Eu acredito que a perseverança e a persistência é muito importante em todas as fases da vida. Então, caso você não se encaixe no nosso requisito, que você não desista também, que procure outras formas, que procure educação, que procure se informar e ajude outras pessoas, igual a minha colega Cris falou, ajude outras pessoas, que essas pessoas vão ajudar outras pessoas e todo mundo se ajudando, a gente realmente vai para frente. Muito obrigada pela vossa presença, honrosa, aqui no programa. Façamos votos que a vossa organização seja curuada de grande êxito. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade e é um grande prazer estar aqui nesse maravilhoso país. Obrigada. Foi essa a nossa conversa, não terminá-la assim, com membros de iniciativa que chama Shinaga África, não falau, ela exige nacionalidade japonesa, Cristina Masago e Kenji Hino, no papel sobre ex-organização não-governamental que está na operação em diferentes partes do mundo, inclusive ali na África, a partir de 2014. Nós espero apreciar essa conversa, agora se não vai para um curtir e intervalo, não arrivou ali com a parte musical. Acabou, perde? E até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho